Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Já estamos aqui no nosso território de ano novo. Viemos para Juquitiba, mesmo lugar do ano passado. E chegamos ontem, dia 30. Hoje é dia 31, arrumamos as coisas, né? As malas, as comidas, as coisas aqui. É um lugar muito gostoso. Depois eu mostro pra vocês. E vou mostrar pra vocês a nossa arrumação, né? Vou arrumar, comprei umas coisinhas pra decorar. Deixa eu pegar pra vocês, pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, comprei um painel, que vou mostrar pra vocês aonde que eu vou colocar. A noite que eu não for arrumar, eu vou gravar pra vocês arrumando. Comprei esse painel, ó, metalizado, no rose gold, mas ele fica dourado assim, ó, fruta cor, né? Quando se mexe. Comprei ele, ele tem um metro... Vai dar certinho aqui na parede. Dois por um. Uma coisa assim. Comprei ele. Comprei essas vestidinhas, ó. Que eu vou colocar bem aqui. Deixa eu pegar. Eu tenho três desse negócio aqui, tá vendo, ó? Esse que tá faltando aqui tá na bolsa. Tenho três que ele fica em pé e você coloca as bexigas aqui, ó. Fica muito bonitinha mesmo. Aí eu comprei esse, que são uns balões menores. Ó, no rose gold. E esses balões aqui, eu comprei na Shem. Ele é aquele balão que tem uns confetezinhos dentro, sabe? Aqui, ó. Aí você assopra, né? Enche e fica os confetes. Então, eu vou usar esses dois tipos de balões aqui na mesa. Vai ficar bem bonitinho. E sem querer, os confetes que vieram aqui também é rose gold, ó. Então, vai ficar muito bonitinho. Vai combinar. Comprei esse porta guardanapo. Ó, paguei R$10,00. A gente ia muito barato. R$10,00 em quatro portas guardanapos. Que são de folhagem. Vou abrir, que eu nem abri. Eu comprei ontem. Ontem de ontem. Antes de vir pra cá. Eu achei tão bonitinho. Aqui, ó. Tá vendo? É uma folhagem. Aqui ele tá preso com durex. Deixa eu ver se consigo tirar um pra vocês verem. Eu achei a coisa mais linda. E outra coisa vai ficar, né? Ele é de metal. Olha a descarga. Uma descarga tão engraçada aqui, gente. Ó. Ele é de metal, ó. Então, é uma coisa que vai ficar pra sempre, né? Aí, é pra você ajustar aqui também, ó. Toma cuidado só pra não quebrar, que eu sou um desastre. Não dá pra ajustar. Mas eu achei tão bonitinho. Vem quatro. Então, deu certinho, né? Com a minha mesa posta, porque nós estamos em quatro. Tudo que eu compro é em quatro. Então, deu certo. Ó. Comprei esse daqui pra colocar no molho anapo. Aí. Pra nossa mesa hoje. Comprei esse Feliz Ano Novo. Também no Zé Gold, ó. Feliz Ano Novo. Vem assim. Vai ficar assim. Pra colocar na frente, né? Aqui do painel, ó. Vou colocar mais de terra. Vai ficar bonitinho pra caramba. Aí, como eu não achei prato... Pode passar, meu querido. Ó. Como eu não achei prato nem copo. Eu não tive tempo de procurar. No Rose Gold, comprei no dourado mesmo, gente. Vai ficar feio. Ó. Copo e prato no dourado normal. Não sei se vai combinar na hora da mesa posta. A gente vai ver se vai ficar feio, se vai ficar bonito, né? Mas não tem jeito. Não achei. Até porque, ó. Eu tenho duas taças Rose Gold e duas taças douradas. Vamos mostrar. Bom. Duas taças Rose Gold. Seria pra Emily e pra Ellen. O Rose. E duas taças douradas. Então, não sei, né? Pode ser que na hora de arrumar a mesa, fica bonitinho. Inclusive, esses daqui, tem nome, ó. Que foi do ano retrasado, se eu não me engano. Tem meu nome do Jonathan. Ó. E aí, gente. Vai ser da nossa mesa, né? Se vai combinar mesmo ou não. Na hora que eu tiver tudo arrumadinho, eu mostro pra vocês os copos dourados, como eu mostrei. E os pratinhos pequenininhos dourados. Prato grande eu não achei dourado. Nem Rose Gold. Então, eu peguei branco mesmo pra gente jantar. Tem mais um kit desse. E é isso. Trouxe pra arrumar a mesa de suplá. Eu trouxe esse daqui, ó. Pera aí que eu vou pegar pra vocês o saco da arrumação. Tá aqui embaixo. Eu trouxe esse negócio aqui que eu acho lindo, ó. Tá vendo? Pra decorar a mesa também. Dourado. Trouxe até aquelas folhas da árvore. Folha não, né? Aquelas flores da árvore de Natal, ó. Eu trouxe pra fazer um buquê aqui, ó. E colocar na mesa. A gente já, a mesa é tão pequenininha. E nem vai caber tudo isso. Mas eu sou exagerada, né? Ó. Trouxe esses negócios dourados. Deixa eu tirar essa copa daqui. Tá vendo? Que solta é glitter por todo canto. Aqui, ó. Os outros... Negocinhos de colocar bexiga. Tem esse. E tem outro. Eu acho. Não tá achando. Eu trouxe esse caminho de mesa aqui de verde, mas acho que eu não vou usar ele. Deixa eu chacoalhar pra olhar. Lembra dele? Então, pode ser que eu coloque ele no centro da mesa. Sim. Porque tem papai Noel só na ponta, ó. Nem vai aparecer. Trouxe, gente, esse suplás de coração dourado. Eu tenho que até deixar ele esticado pra eles amassarem, ó. Pra colocar também na mesa aqui. Nem vai caber. Eu vou ter que colocar uma aqui, uma aqui e o no meio, porque a mesinha aqui é muito pequena. Olha. Então, assim, depois que a gente tiver tudo pronto, que a gente vai ver se vai combinar ou não, né? E aí, obviamente, que eu vou mostrar pra vocês, tá, queridas? De Guarnanapo, eu trouxe os bex mesmo. Ó, lavei, estou dizendo Natal. E trouxe eles. Um, dois, três, quatro, ó. Trouxe esses mesmo. Arrumar a mesa. Olha, gente. Aonde? Porta-copos, eu trouxe esse. Mas acho que eu não vou nem usar. Não sei. Porque a mesa aqui é muito pequenininha. E aí, é isso. Aqui é bem gostosinho. Tem dois cômodos. Lá fora tem a cozinha. Eu achei melhor que na outra casinha que a gente ficou no ano passado. Era só um quartinho bem pequenininho. E nós tínhamos que cozinhar, fazer tudo lá dentro, então era bem ruim, né? Então, eu já falei pro... Tava conversando aqui em casa que o melhor agora é esse daqui. Se voltar aqui o ano que vem, tem que ser esse chalé aqui. Porque os outros não tem como cozinhar, não tem como ficar à vontade, sabe? Enfim. Aí, eu comprei algumas frutas só. Fiquei estraga, né, gente? A gente ia ficar aqui só até amanhã. A gente ia ir pra outro lugar, que é o lugar onde a gente ia comemorar o meu aniversário. Então, não dava pra trazer muitas coisas porque ele ia estragar. Tô arrumando aqui esse negocinho, tá vendo? Eu acho muito legal esse negócio de pôr bexiga. Colocar bexigas, também vou deixar até aqui. E é isso, amores. Eu vou arrumar. Deixar aqui já separadas as coisas. Pra mais tarde. A gente tá fazendo almoço, agora tá fazendo arroz. Assando frango. Batata frita, feijão. Fiz feijão aqui ontem, gente. Aí, eu amo feijão, né? Não consigo ficar sem comer feijão. O que acontece é o almoço pra vocês. Tá bom? Vamos mostrar um pouquinho aqui a nossa vista. Olha que linda a nossa vista. Vendo aqui a mesa, ó. Com as coisas que eu acabei de mostrar pra vocês. E a gente tá de cara com essa vista linda aqui. Maravilhosa. Olha ali. Muito lindo, né? Ó, o nosso quarto aqui. Ó. Tá vendo o banheiro dessa portinha aqui. É um banheiro. Aqui já é outro quarto, que as minhas estão dormindo. Ó, o beliche. Ó. É bem gostosinho aqui. E é isso. Mais tarde a gente volta. Eu mostrando a nossa mesa posta, tá? Pra vocês. E... E vou mostrando pra vocês o que a gente tá fazendo aqui no dia a dia. Tá muito gostoso. Tô descansando bastante. Hoje eu acordei 10 horas da manhã, gente. Que delícia. Fazia tempo que eu não acordava esse horário. Tô sem maquiagem. Sem nada. Não quero saber. Só a noite mesmo que a gente vai dar uma... Tirada de olheira. Mas pra eu tirar foto. Mas... Tamo descansando, né? Depois a gente volta, tá bom? Pra gente conversar mais. Um beijo. Voltamos. Agora eu vou começar a arrumar a nossa mesa de Natal. Mas eu não vou ficar conversando. Tá? Vou deixar o celular. Vou deixar o celular no cantinho aqui. E aí eu vou... Uma posição boa. Peraí. Eu esqueci. Não vai dar certo. Deixa assim, ó. Eu só vou arrumar a mesa. Sai, é. Vamos lá. Gente, foi uma luta. Uma luta. Pra montar essa cortina. Tanto que, ó... Eu tive que cortar aqui embaixo. Porque embolou tudo. Ela veio com defeito na hora de abrir, sabe? Juro. Eu fiquei, acho que uma... Quase uma hora tentando abrir ela. Mas ela tava com defeito. Pelo que eu vi no YouTube. Mas ficou assim, ó. Esse pedacinho aqui. Ai, tô passando... Tô passando tanto nervoso. Que eu não quis nem voltar aqui pra não estressar vocês também. Então eu vou... Vou terminar de arrumar esse painel. Aí depois eu volto, tá? Porque eu tô muito estressada com essa cortina. Nunca mais eu compro essa cortina de quadrado. Que trabalho que me deu. Eu sempre compro aquela cortina de tirinha, sabe? Sempre compro. Essas de quadrado, ela é linda. Mas me deu muito trabalho. Deus me lembre. Ó, gente. Eu coloquei aqui o Feliz Ano Novo. Aqui ficou assim. Agora só vou arrumar a mesa, forrar direitinho. Mas ficou bonitinho até, né? Nossa. Nem acredito que eu consegui salvar esse painel. Pelo menos uma boa parte dele, né? Bom, vou arrumar a mesa agora. Depois eu mostro pra vocês ela já pronta. Gente, tá pronta a nossa mesa. Olha como é que ficou bonitinho. Tudo bem que a gente não vai nem comer nela. Porque é muito pequena, né? Mas é mais pra gente tirar umas fotos. Ó, ficou bem fofo, né? Olha aqui. As bexigas. A bexiga da Shein, como é que elas ficam bonitas. Coloquei umas frutinhas ali. Nossas taças, nossos pratos. Faltam só os talheres. Mas eu nem vou colocar ali, senão a mesa vai ficar muito cheia. Mas até que ficou bonitinho, né? Fazer umas fotinhas. Nossa. Esse rancho tá aqui no meio, gente. Foi muito engraçado. Porque esse vidro aqui, ó. Esse vidro eu achei jogado. Aí eu peguei e coloquei esse guardanapo. Inclusive foi até lá pra baixo, Papai Noel. Guardanapo de Papai Noel, ó. Eu ajustei ele aqui dentro. E achei essa fitinha. Achei essa fitinha nas coisas. Eu colei com o Super Bonder. E coloquei ali. Porque não tinha lugar pra colocar, né? O arranjinho. Achei no lixo e deu tudo certo. Ficou bonitinho, né? Vendo assim de longe, ó. Bem fofinha. Nossa mesinha de Ano Novo. Vocês sabem que eu gosto dessas coisas, né? Pra tirar foto. Eu acho que tem que fazer sim. Todo mundo tem que fazer nas casas. Mais simples que seja. Gente, isso é tão importante pra família. Faço. Não deixando de fazer, tá? Um cantinho bonitinho assim. Agora eu vou me trocar. Vou tomar um banho. Não vou colocar nada demais. Vou colocar uma calça. E vou terminar de fazer a comida. Boa noite, meu amor. Hoje já é dia primeiro. Tá? O que aconteceu ontem, gente? Arrumei, pelo que vocês viram aí, né? E consegui arrumar a mesa. Jantamos. Aí, lá não tem internet, né? Eu queria ter postado ontem esse vídeo. Lá não tinha internet pra nada. Aí meu celular descarregou. Aí lá as tomadas demoravam muito pra carregar. Tipo assim, ó. Virou o dia meu celular carregando. E quando amanheceu, ainda tava 70%. Você vê como que demora. Então assim, não conseguia virar mais. Mas não fazia nada demais do que a gente fez. Então, meia-meia, a gente jantou. Aí subimos. O restinho da bateria que a gente tinha. A gente foi dar pra fazer o novo pros nossos pais, né? Pros parentes. Quando descia, acabou a bateria. Que só tinha internet lá em cima. E aí foi isso. Acordamos hoje já arrumando as coisas pra gente vir pra nossa segunda viagem, nosso segundo passeio. Chegamos, era agora tarde, chegamos lá, era umas 5 e meia da tarde. Estamos aqui em Ilha Cumprida. O que aconteceu? O hotel que nós vamos ficar, a gente vai entrar amanhã, né? E ela não, né? Vamos entrar amanhã às 14. Então a gente precisou ficar numa pousada hoje e pernoitar aqui, que é onde eu tô falando com vocês. Nós vamos pernoitar aqui pra amanhã a gente ir pra um hotel que a gente reservou realmente. E aqui do lado, na rua de trate praticamente. Então não tem nada de mais. Acordamos, arrumamos umas malas, íamos pra cá. Chegamos com as agora, jantamos, fizemos um... Aliás, comemos um arroz que a gente fez ontem à noite, sobrou um monte de arroz. Comemos um arroz, fizemos uma linguiça lá, uma salsicha lá cheia de coisa. E jantamos. Eu vou tomar um banho agora. E vamos dormir. Aí amanhã nós vamos ficar aqui até umas 14 horas. E o nosso chequinho lá é às 14 também. Então como é do lado, né? A gente vai sair daqui umas 15 pras duas e vamos lá pro nosso hotel, pra onde a gente realmente reservou, né? Isso daqui foi um improviso. Mas é muito legal essa pousadinha aqui. Eu amei. Muito limpo, muito organizado. Tudo muito gostoso. Uma ótima recepção, sabe? Adorei. 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 Com certeza vamos voltar. Na próxima vez nós vamos ficar nessa pousadinha aqui. E aí você vai tomar um banho. Eu só não vou gravar mais porque eu vou deixar agora pra gravar amanhã. Porque amanhã é meu aniversário. Dia 2 de janeiro é meu aniversário. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui agora. Pra amanhã gravar um novo vídeo mostrando o meu dia desde manhã até a noite. Como é que vai ser. Eu não tenho a mínima ideia que a gente vai fazer amanhã. A gente vai resolver tudo aqui. Mas porque eu já estou feliz, gente. Já estou feliz de estar descansando, sabe? Estava muito cansada desse ano. Foi muito, muito, muito pesado. Pra mim foi muito trabalho, estágio, estudo. Foi muito pesado. Com muitas coisas. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Psicologicamente. Então eu estava muito cansada. A gente precisava descansar. Então só de estar descansando esses dias eu já estou feliz da vida. Então o que será amanhã não sabemos. Mas eu vou levar vocês comigo. Nós vamos conhecer as praias amanhã aqui de dia comprida. Quem aí conhece a cidade já vai comentando os lugares legais pra gente te conhecer. Vamos ficar aqui até quinta-feira. Então vocês vão comentando aí o que vocês acham. Quem já veio aqui, o que vocês acharam daqui. É isso. Então eu vou finalizar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha mesinha. Já no novo. Comenta aí se vocês gostaram da decoração. No fim vocês acham que acabou que combinou tudo, gente. Graças a Deus. Ficou bem bonitinha a mesa. Vou zerou hoje com dourada. Mas eu fiz tudo certo. Ficou bem fofa. E é isso. Amanhã eu volto então com o dia 2. Dia 02. Provavelmente vai ao ar só no final da semana. Mas já tem vídeo pra quarta-feira. Já tem vídeo programado. É um vídeo bem aleatório assim. De produtos da Belha Rainha. Porque já estava programado realmente. Mas na sexta-feira com certeza vai ser o vídeo do aniversário. Então fica por aqui. Tá bom, minha vida? Estou voltando aos poucos. Estou bem feliz também com isso. Pelo menos nas férias eu quero pegar firme aqui com vocês. Olha o cabelo, gente. Dá um cebo. E é isso. Tá? O que for acontecendo de legal eu vou atualizando vocês. E vou postando. Tá bom? Olha. Um beijo no coração de cada um. Um lindo ano novo pra vocês. Cheio de bênçãos. Cheio de vitórias. Cheio de conquistas. Com muito Deus no coração, na mente. Que Deus venha estar sempre tomando a frente dos seus planos, dos seus projetos. Que você possa sempre colocar ele na frente de tudo que vocês forem fazer, gente. Isso é extremamente importante. Deixa na mão dele. Ainda que doa, ainda que seja sofrido. Deixa na mão de Deus. Porque é ele que sabe do nosso futuro. Ele que sabe o que é melhor pra nós. Tá bom? Que seja um mundo de muitas vitórias. Muita prosperidade. Muita paz. Porque sem paz a gente não consegue nada. O ano produtivo. O ano cheio de bênçãos aí pra todos nós. Tá bom? E torçam por mim. É um ano muito especial pra mim esse ano. Então torço pra que tudo dê certo. Que Deus esteja no controle de todas as coisas. Eu sei que ele já está. E a gente se encontra no próximo vídeo. Que é já já. Um beijão. E até lá.